A colheita do trigo já foi encerrada na região norte do estado. Confira como ficaram os resultados para a colheita na região e quais os prognósticos para o próximo ano. Nos 42 municípios das regiões Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, que pertence ao escritório regional da Imater de Frederico Westphalen, a colheita de trigo atingiu uma produção superior a 260 mil toneladas em uma área de 89 mil hectares. Os números apontam a boa produtividade da cultura este ano para a região. Mas, segundo especialistas, os produtores ainda têm muita possibilidade de área produtiva para ser explorada. O cultivo de grãos no inverno nessa região é muito inferior se comparado ao verão. No inverno, uma área de 100 mil hectares é destinada ao grão, onde predomina o trigo, com 89 mil hectares. Já no verão, essa área chega a 550 mil hectares, entre o cultivo do milho, soja e feijão. Há muita área ociosa e que poderia ser produtiva no inverno. Na tentativa de mudar este cenário para as próximas safras, ajudando os produtores a planejarem os cultivos para o inverno do próximo ano, é que a Imater vem trabalhando nessa região. Nós achamos fundamental o fomento da utilização, do aproveitamento dessas áreas durante o inverno, seja para a produção de grãos ou seja para a alimentação animal. Então, nós estamos estimulando os agricultores a cultivarem trigo, cultivarem aveia, cultivarem trigo de duplo propósito, cultivarem triticale, para que essa área seja ocupada e seja utilizada durante o inverno. O aproveitamento das áreas, além de garantir produção aos agricultores e evitar que as áreas fiquem descobertas e improdutivas, traz benefícios ao solo e às próximas culturas que serão cultivadas. A rotação de culturas que a gente está estimulando os agricultores a fazerem, ela vai trazer benefícios porque ela vai contribuir para a manutenção da fertilidade física, química e biológica do solo e ela também vai estar contribuindo no controle das pragas e das doenças. Então, essa estratégia de nós aumentarmos a utilização no inverno, ela é efetiva para trazer esse benefício para as outras safras, para as outras culturas de verão. No mercado, são encontradas diferentes variedades que podem ser cultivadas no inverno, para aproveitamento dessas áreas ociosas. Na região norte, produtores apostaram no cultivo do trigo, de duplo propósito, e estão colhendo bons resultados. O BRS Tarumã, da Embrapa, é uma das cultivares de trigo duplo propósito, que serve tanto para a produção de grãos, quanto para o pastejo dos animais. Trigos com esse perfil, têm ciclo vegetativo mais longo, e podem ser semeados mais cedo, garantindo a cobertura do solo durante todo o inverno. A massa verde é aproveitada para alimentar os animais em piquetes, permitindo cerca de três pastejos. Antes do rebrote do trigo, para a colheita de grãos, ao final da safra. No município de Boa Vista das Missões, o trigo duplo propósito, já se tornou o grande aliado dos produtores. Aqui no município de Boa Vista, começou a utilizar o trigo duplo propósito, com o Ivonei, na fazenda Libreloto, que a gente faz o dia de campo, justamente para difundir isso. Mas hoje, praticamente, são 57 produtores de leite, e praticamente todos utilizam o trigo duplo propósito. Por quê? Pela questão de qualidade de pastejo, e a questão também que é um trigo que, além do pastejo, depois o pessoal colhe, e a praticidade do plantio dele, por ser uma semente melhor de manejar, semente, no município são plantados em torno de 1.500 hectares, mais ou menos, já de trigo. E quem apostou, então, nesse cultivo, só pretende aumentar e manter? Ah, com certeza. O pessoal está... O produtor de leite e algum pecuarista de corte também já estão começando a utilizar, justamente pela boa proteína que tem o trigo, e a questão também que o pessoal está utilizando esse trigo para vender a semente depois. Então, nas grandes propriedades, dá um pastejo, dois, três pastejos, bota uma oréia, bota uma adubação de cobertura e colhe ainda relativamente bem. Hoje já tem outra variedade lançada também, que é o BRS Pastoreio, esse é o Tarumana, e que está se mostrando excelente como esse. E a preferência dos bichos é inconfundível, a questão do bicho gostar do trigo, gostam mesmo. O produtor José Urivaldo dos Santos, de Boa Vista das Missões, foi um dos que apostaram no trigo duplo propósito. Ele mesmo conta como descobriu essa variedade. A descoberta foi ali no dia de campo, que sai ali no município, na Ivonei. Ali a gente viu as parcelas, assistiu as palestras, e daí começamos com um pedacinho para experimentar. E foi o que motivou a gente a aumentar mais a área. Mas é muito bom aqui para pastoreio, para semente, para manejo, ele é excelente. A preferência dos animais é excelente. Eles procuram mais ele do que qualquer outro tipo de pastagem que tenha consorciado junto. Então, e segundo o que conto, os nutrientes dele também são excelentes. É bem mais potencial, né? Tem mais potencial. E ele agrega também por causa que permite a colheita depois. Permite a colheita, a gente faz a própria semente, e o que sobrar é venda garantida para o pessoal da região aqui. Não tem, sempre está faltando semente. E a tua intenção, então, é aumentar essa área? Minha intenção, agora que eu tenho colheitadeira, que facilita um pouco mais, é o que sobrar, guardar e repassar e fazer grana. Esse é o foco da coisa. E aqui, então, essa variedade, tu recomenda a outros produtores que se apostar é uma aposta séria? É, essa é eu, pelo menos por essa aí eu garanto. Pode vir novidade aí no mercado, que pode até ser melhor, mas de garantia aí que eu tenho certeza, esse aí é excelente. Esse aí não tem errar. São muitas as vantagens para o cultivo do trigo duplo propósito. Essa é a intenção da Emater, estimular os produtores a potencializarem suas áreas também no inverno, através de cultivares como o trigo duplo propósito. Este ano nós tivemos uma característica também na região, que nós, apesar da boa produtividade de milho, faltou milho. Então, o custo da ração se elevou em função da falta de milho. E nós vimos no cultivo de inverno de grãos, uma excelente alternativa para suprir o fornecimento desses grãos para alimentação animal, que, neste caso, no ano passado, faltou. Então, é uma estratégia que o nosso entender é viável e mais interessante, porque nós já temos toda uma estrutura de beneficiamento e toda uma cultura voltada para o grão de inverno. Nós não precisaríamos desenvolver uma outra atividade que viesse a suprir a substituição do milho. Então, juntando todas essas características, a gente está estimulando que os agricultores da região utilizem e façam uso dessas culturas de inverno com esses diferentes objetivos, porque, além de ter um custo menor, essas culturas, elas trazem todos esses benefícios para o agricultor. Consequentemente, ele vai acabar tendo uma melhor renda e um melhor retorno nas lavouras que ele fizer ou na atividade agropecuária que ele está desenvolvendo na sua propriedade. A soja já está semeada na região, mas os produtores que quiserem realizar um planejamento de cultivo para o inverno do ano que vem podem procurar a Emater do seu município. Os extensionistas técnicos estão preparados para receber e prestar assistência técnica qualificada. A soja já está semeada na região do seu município.